A doença renal atinge pessoas de qualquer idade. Há pouco mais de seis meses, com 20 anos, Jonathan descobriu um problema nos rins e precisou fazer hemodiálise. Hoje, ele busca forças no seu sonho de se formar em agronegócios. No final do ano passado, eu fui para o médico porque eu senti muitas dores nas pernas e inchaço. Daí, a pressão estava alta e, em março desse ano, continuou os inchaços nas pernas e me senti muito cansado. Então, eu fui para o hospital para ver o que era. Lá, consultou que eu estava com a anemia muito alta e, primeiro, eu fiz uma transfusão de sangue. Daí, no outro dia, meus rins pararam. Eu terminei o ensino médio e morava com meus avós porque, como eu gosto da agricultura, eles moram no interior e eu fiquei com eles lá. Depois que eu descobri a doença, eu tive que voltar para a cidade. Faço faculdade de agronegócios e, na vida, eu consigo ser normal. Eu vou para os lugares, eu passeio. Eu só cuido mais na alimentação, faço caminhada. E o que você pensa daqui para frente? Qual é o seu sonho? O que você quer? Terminar a faculdade, trabalhar, ser bem-sucedido e criar uma família que todo mundo quer, na verdade. E esperar o transplante que seja rápido. E o que você pode dizer para os jovens da sua idade? É um baque no começo, porque você é jovem, então você acha que não vai acontecer com você. Mas, depois, você se acostuma com o processo. E você pensa, por que Deus fez isso comigo? Mas, aí, cada um tem um propósito. Agora, eu vivo normal, como qualquer outra pessoa. Eu venho aqui, eu faço brincadeiras. Na família, mudou o tratamento. E, daí, eu não faço mais todas as coisas que eu fazia há anos. E amigos? A única diferença é que, na roda de amigos, eu sou um mago, ou um motorista, na verdade. Apesar de tudo isso, tem uma qualidade de vida um pouquinho melhor agora. É, exatamente. Eu só cuido na alimentação, que é o principal. Eu só cuido na alimentação.